que pode passar do fechado para o semiaberto. Bom, e agora eu volto a conversar com o deputado Domingos Sávio, líder da minoria. Deputado, como é que fica essa questão da pauta do plenário, que está trancada, não é de hoje e as propostas com urgência constitucional acabam que têm se acumulado, né? Como é que se resolve essa questão? Qual é o caminho alternativo? Olha, primeiro precisa esclarecer ao cidadão que esta urgência constitucional foi pedida pelo governo. Já numa estratégia de travar a Câmara, porque além desses temas, que eu julgo vários deles importantes, por exemplo, a regulamentação, o marco regulatório da internet, nós queremos votar, a oposição quer votar, só que queremos votar um marco regulatório que garanta o acesso universal à internet de maneira democrática. Não vamos aceitar privilégio para as empresas telefônicas saírem aí vendendo pacotes mais caros ainda. Mas queremos votar. O governo sai aí agora com essa de querer transformar a multa dos 10%, que não vai para o trabalhador no Fundo de Garantia, num imposto, transformá-la, ela que foi uma criação temporária, em algo permanente. Nós somos contra, mas queremos votar. Só que o governo coloca regime de urgência e acaba que a sua própria base não quer votar. Com isso, por exemplo, o piso de saúde dos agentes comunitários, o piso salarial dos agentes comunitários de saúde, a questão da PEC 300, a definição de uma remuneração justa para a segurança pública, os 10% para a saúde, que é um projeto de iniciativa popular com mais de um milhão de assinaturas, estão parados na pauta. E o governo não quer nem ver falar nesses projetos. Então o governo cria essa estratégia de pedir regime de urgência em alguns projetos, tranca a pauta, mas nós da oposição vamos cobrar do presidente Henrique Maia que mesmo que o projeto não tenha consenso, ele seja colocado em votação. Porque aí diz, tranca a pauta. Vamos ver de que lado que as pessoas se posicionam. Nós da oposição já temos clareza. Alguns desses projetos, como o marco da internet, nós somos a favor, desde que seja acesso universal e democrático para todos. Deputado André Moura, o senhor acha que é esse mesmo o caminho? Com ou sem acordo, é importante colocar para votar para se liberar a pauta do plenário e seguir em outros assuntos importantes e que aguardam votação também? É importante colocar para votar. Temas importantes, como disse o deputado Domingos, a questão do PIS salarial dos agentes comunitários de saúde e de Mias e outras matérias importantes. Agora, não existe no momento um consenso. A questão, por exemplo, do marco civil da internet, existe dois temas extremamente polêmicos, que é a questão da neutralidade e a questão do armazenamento de dados com maior segurança. Nós entendemos que ele tem que ser, a marco civil da internet tem que trazer uma proposta que seja universal. Mas temos que construir esse entendimento. E aí os líderes da base estão buscando esse entendimento para que nós possamos destrancar a pauta o mais rápido possível. A questão, por exemplo, do CPC. Nós temos dois pontos também polêmicos. A questão da penhora online e da tutela antecipada. Então, precisamos construir esse entendimento e aí o bom senso deve prevalecer para que nós possamos ter outras matérias de interesse da sociedade sendo apreciada, sendo colocada em votação para que a gente não penalize o povo brasileiro em detrimento dessas urgências constitucionais que foram colocadas pelo governo, mas que também são matérias importantes para o nosso país. Agora, deputado, o que diz o deputado Domingos Sávio é o seguinte. Bom, mesmo que não haja consenso, é preciso votar porque a pauta não pode ficar por tanto tempo trancada por esses projetos que têm urgência constitucional. Ou seria o caso, deputado, um questionamento de se retirar temporariamente essa urgência constitucional, nesse tempo construir um acordo para depois votar. O que é o caminho que talvez fosse o caminho mais sereno, mais lógico? Olha, foi inclusive discutido hoje na reunião dos líderes da base essa possibilidade. Temas mais polêmicos como a questão do FGTS, os 10% do FGTS, da multa, que na própria base não existe entendimento. Por exemplo, nós do PSC, nós somos contrários a essa cobrança que já teve a sua finalidade cumprida, que foi cobrir os públicos relacionados do plano Verano e do plano Collor. Agora, nós estamos tentando esta semana ainda, e isso foi discutido hoje com a ministra Daly, buscar esse entendimento, o que for feito acordo que nós possamos colocar para votar o mais rápido possível, o que não for feito acordo de desobstruir a pauta, retirando as leis constitucionais, para que outras matérias sejam colocadas. O governo tem interesse em que as matérias possam tramitar. Agora, esse acordo vai ser construído exatamente a partir dessa semana. Deputado Domingos Sábio, então retirando a urgência, alivia um pouco e se consegue, enfim, tocar a pauta do plenário? Eu propus isso na última reunião do Colégio de Líder. Como líder da oposição, eu propus ao presidente e ao líder do governo, Arlindo Quinalha, que ele conversasse com o governo para retirar o pedido de urgência constitucional de alguns projetos. Mas nós da oposição temos uma visão muito clara disso. Estabelecer a urgência constitucional e ao mesmo tempo a base se reúne e não concorda de votar, é anular a existência do Congresso, é acabar com a democracia, ou seja, o governo desenvolve o seguinte raciocínio. Eu peço urgência constitucional. Aí trava a pauta. A minha base não tem entendimento e, portanto, a minha base não concorda de votar, fica o Congresso todo parado. O Congresso não consegue produzir nada. Os outros temas que a sociedade quer que resolva, como o dinheiro para a saúde, para os agentes comunitários, o dinheiro para a segurança, nem discussão entra, porque a pauta está travada. Ora, eu faço um apelo à base do governo. Ou chegamos no acordo e votamos, ou se não chegamos no acordo, vamos fazer um exercício democrático. É para isso que nós estamos aqui. Vamos votar. Aquele que é a favor, vota a favor. Aquele que é contra, vota contra. E aí o resultado vai ser o resultado da democracia. E continua a vida. Não pode é um projeto. Travar a pauta e dizer só vai votar o dia que tiver entendimento absoluto. Ou seja, só o dia que o governo tiver certeza que ele ganha a votação. Isso não é democracia. Bom, então vamos aguardar para ver a que meio termo se chega para liberar a pauta do plenário e, enfim, retomar as votações. Deputado Domingos Sago, muito obrigada pela sua participação. Deputado André Moura, muito obrigada. Uma boa tarde, porque a tarde vai ser longa. De muitas reuniões e negociações. Obrigada aos dois. Obrigada aos dois.